O que é o seu sentimento? O que é o seu sentimento? Tu tenta ser um vento a briga do peixe Pra ter a fiaçada e pra vigilência Hoje a sua vez foi minha E agora eu sou Deus, sabe o que ela pensa O prazer que ela fez viver em vida curta Ninguém segura, a mulher segura Ninguém segura, a mulher segura Tu tenta ser um vento a briga do peixe Pra ter a fiaçada e pra vigilência Hoje a sua vez foi minha E agora eu sou Deus, sabe o que ela pensa Tu tenta ser um vento a briga do peixe